But we are, in black with humor We got a very strong dance of black humor We make all those jokes, not all Snack the air going on just for females Those are jokes, lighter than black humor jokes New school gótico, New school gótico O flow é exótico, meu olhar é monótono Não tem outro tópico que eu queira falar Além de suicidar É domingo, toca o sino, bebe vinho Levo a sério, vou ao cemitério Com os amigos que morreram há uns meses Disseram que é limpar, mas foram de repente Sucação interna adolescente Soterrado em pedras, afogado em cortes Chegando, falhando por tantos remédios fortes Estou lá com o dead no inferno Com sorte, eu espero o sentido Como espero minha morte New school gótico, New school gótico Meu flow é exótico, meu olhar é monótono Não tem outro tópico que eu queira falar Além de se suicidar Eu sou o Rudine, o Mickey e a Alice Eu sou o CultBot, Dr. Caligari Truxa adolescente Truxa adolescente Truxa adolescente Truxa adolescente Truxa adolescente Truxa adolescente Tchau, tchau.